Então, já têm eletricidade? Ainda não. Ah, então continuam a imaginar que têm o mel. Não, já temos. Porque eu vou carregar a pilha da minha tableta ao café. O café do Franklin? Não, que este é muito careiro. Vou ao lado, ao apetite no Arzete. E agora já podemos ver aqui todos os programas... O mel! É. És um urso. O que é que se vê aqui, filha? O mel! Televisão e Videoclube em todos os ecrãs. Adira já com a oferta da primeira mensalidade e 3 meses do novo Mel Go. Saiba mais em mel.pt.